Música Música Esse é o meu serviço, vou perguntar quem disse Pega a visão nessa batalha, não tô na mesmice Quinta-feira você chegou na final, ontem na final Sou um super-herói, sou um super-vice E vim pra afetar sua superfície E depois da batalha você pergunta quem disse Minha rima é um disco do Macalester Junto com o Freud e depois você pergunta da música Adora isso, coisa que cê não sabe Eu falo, abalo, trago, abalo, sísmico Quando tô em São Paulo E hoje eu provo que eu te retago Vou te deixar com todo o quinto e mesmo tá no fim Pra um caralho, desculpa Desforro isso numa geladeira E deixo lá no congelador a sua caveira Tá achando que eu tô de brincadeira Em 45 segundos eu acabo com a sua carreira Oh 사람들이 muito tritura Quinta é um casa que perdi Ele temam efe E tornando em tempo Sexta é um aqui com um efeito Sexta é um lugar pra mim Sexta eu perdi Aqui você não rima nada, realmente perdido as final dessa parada E você rimando feio que sua desgraça, eu indo as finais e você me assistindo em casa E aí, o que é que tem seu vagabundo? Eu vim pra causadores do céu subimundo Você falou de superfície, você é um imundo, trouxeram dentizadas para emissos profundos Porque eu sei que você não manda seu ataque fantrago Você não manda, você sabe que eu vim para matar E uma coisa agora, eu vou ter que explicar enquanto o que te vi é de hipocrisia É minha terceira final seguida, eu sou Bahia, terceira final seguida, hipocrisia Eu tô como o Cristo e volto no terceiro dia O que é, eu sei, que a tristeza mandou mal, agora eu sei que você é meu irmão Tô já seguindo, viu minha lamentação, pelo menos hoje você vai viver sendo campeão Nós dois, todos já me disse que não é figurante Temos vários estatuais no cegante, mas é em meia barra, outro lado do ranking E um bobo nacional, ou trincheira, é mais importante E pra se acabar, pra se acabar, pra se acabar Gente amassado, só que o nacional, eu posso tentar Te bato em São Paulo, te bato em BH Te bato na Bahia, em três estados É o primeiro a fazer um head-trick desfacassado Eu sou o Gabriel da Peste E eu te mato aqui, te mato no Nordeste Aqui cê faz o nível, não dou nada de preste Eu faço nacional toda vez que eu tolo na Leste Desculpa, mas vou te falar O nacional não acontece em BH Não precisa ser um avião quando eu decolo Eu faço nacional em toda batalha que eu colo Agora eu vou provar que fé é derrubado Falei-me super vice lá no round passado Eu sou um super-herói me sentindo cansado Eu sou um super-homem, sou um super-estimado Pode ter terceiro sim, esse nome Terceiro! 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 Pegue um terceiro round! Sim, 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 sim Ei, 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 ei Me perguntam que não tem ver que pede para o cara da peste de nozona Peste, pede, pede Me perguntam que não tem ver que pede para os caras da peste de nozona Peste, pede, pede Só pra ter de parar Para ter de parar, ser de parar O, 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 o Eu gostei do que serviço chegado E você falou que não amassava em outro estado Pega a visão que agora você não age Mas nunca foi em Pernambuco porque você não tem coragem Esse cara nunca colou lá Aí ele tá em São Paulo e ainda quer pagar Vou te matar, você vira puta Devado em São Paulo, igual é sua desculpa Que que é isso? Salma, só sagacidade Tô lá em Pernambuco sim, eu fui na grade Eu já fiquei uma semana na sua cidade Mas você não é suficiente pra ter a verdade Por isso agora eu vou te dizer Eu sou superestimado, vai se fuder Tenho seis bigs só, nove batalhas em SP Se o Japão é superestimado, você é o quê? Como que é que a família desmerece Volta você falar uma parada de tristeza Já partilha para a FMS Te matei na seletiva e mandei pro NSS Todo mundo vem, não tem algo que preste Da hora que tem, me fida a FMS É um profissional, olha só que peste Tradição, chega aqui e não demonstra a admiração Pra conquistar um título, você vira um cuzão Não, eu não viro um cuzão Achei sua gíria fraca, chamou de budão Pelo amor de Deus, eu sou Bahia na praça Cusão não, vá tomá-lo com seu filho da desgraça UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Porra! Jurados, pode ficar de pé, por favor, sem precisar um pouco de mão, temático respeito. Vamos lá, hein família, contagem regressiva. Trinta e nove, joia! Cinco, quatro, três, dois, um... E é bem grande campeão! E aí, o que saiu do campeão? Não tem? Acabou essa tradição? Ninguém gosta mais? Vocês estão mal agora? É difícil? É assim, ó.